Olá! O amor está no ar e está aqui no Ateliê Lê Sucre, no nosso canal, cheio de dicas para você fazer para o dia dos namorados. Então, se você quer ganhar uma graninha extra, se liga nessa receitinha ótima que a gente está fazendo com o maior carinho para você. Vamos fazer um cachipouje super legal com cake pop, brigadeiros modelados e vai estar super incrível. Você não vai ficar de fora dessa, vai? Então, vamos à receita. Aqui eu tenho cake pops, tá? Fiz, modelei eles que nem brigadeiro, tá? Cake pop é aquele bolinho que tem recheio já no meio, a gente põe recheio, põe ganache e ele fica modeladinho assim, igual um brigadeiro, tá bom? Agora, aqui eu tenho, eu tingi chocolate com esse rosinha, salmãozinho assim, para poder banhar um por um para fazer parte do nosso buquezinho que também eu tenho. E nesse potinho, eu tenho uma misturinha de açúcar cristal com corante em pó, na cor vermelha, tá bom? Então, eu tenho aqui, coloquei aqui, chacoalhei e deixei aqui para a gente poder estar passando os nossos cake pops. Ele vai ficar muito lindinho. Então, com a ajuda de uma colherzinha, eu venho aqui. Bom, os primeiros nem precisa porque... Espero escorrer o excesso. Aí, fica bem lisinho, certinho. Aí, eu vou vir aqui no nosso potinho e vou passar um pouquinho desse confeito aqui para ficar desse jeito, ó. Tá? E vou pôr para secar nessa embalagenzinha aqui que eu tenho com papel manteiga. Eu fiz isso em oito... Eu fiz oito cake pops para o nosso cachipu, tá? Então, eu vou passando todos do mesmo jeitinho. Pessoal, já passei todos no chocolate, tá? Ficou todos iguaizinhos desse jeitinho. Aí, eu vou deixar separadinho aqui. Aqui, eu tenho brigadeiros, tá? Aqui são brigadeiros modelados. Aqui, eu modelei no coração. Eu usei uma forminha da BWB, tá bom? Que eu vou deixar o número dela na descrição. E essas florzinhas, eu fiz com aquele ejetor, tá? Que eu comprei na Embalai. Que eu vou deixar também aqui o site para vocês. Então, eu vou fazer todos iguais a esse. Vou pôr todos no palitinho. É só espetar. É só espetar no palitinho. Que ele vai estar bem firme. Todos no palitinho. Bom, vamos para a montagem agora. Aqui, eu tenho aquele fiozinho de fada, tá? Aquele de ledzinho. Aqui, nós vamos fazer uma... Colocar ele para dar mais uma... Um tchan no nosso cachepô. Então, aqui eu tenho essa latinha, tá? Essa latinha vende em todas as lojas de confeitaria. A maioria das lojas de confeitaria tem. Na internet também tem, tá? Ela é baratinha. E aqui eu coloquei um rótulo da minha campanha de dia dos namorados. E aqui eu coloquei um lacinho de rendinha. Dentro, eu coloquei um papel celofane, amassadinho. E esse papel... Esse tule. E nós vamos esconder a caixinha do fio de fada aqui dentro. Tá? Aqui dentro. Vou pôr no cantinho. E vou pôr um papel de seda aqui em cima. Para esconder. Eu vou deixar ligado. Porque depois eu vou montar o cachepô. Não tem como eu ligar de volta. E nós vamos começar a montar o nosso cachepôzinho. Vou virar aqui para mim. Tá? Para eu poder estar vendo certinho. Vou pegar os meus cake pops. Tá? Que eles já estão sequinhos. Vai ficar muito grande aqui. Então, eu vou cortar. Para poder não ficar tão grande. Então, eu corto. E vou arrumando aqui. Já vou espetando. Coloco um aqui. Um aqui. E aqui. Eu vou vendo os lugares para estar colocando. Vou colocar quatro. Depois eu vou vir com os brigadeiros. Agora eu vou vir com o coraçãozinho. Eu vou cortar também. Voltando. Vou colocar uma flor. Desse ladinho aqui. Vou colocar a florzinha. A gente tem que com muita calma. Aí eu vou intercalando. Flor. Cake pop. Coraçãozinho. Vou montando. Vou montando do jeitinho. Para ficar bem. Aqui já tem bastante. Vamos pôr mais cake pop aqui. Depois eu vou virar para vocês. Para vocês verem como vai ficar. Quem quiser também está colocando. Ó. Está todos os nossos. Bombonzinhos. Os cake pops. Os brigadeiros. Tudo aqui. O que eu vou fazer? Vou estar pondo aqui dentro. O nosso fiozinho. Tá? Vou ajeitar certinho aqui. Para dar uma. Vou virar para mim, tá gente? Que é mais fácil. Tenho também. Biscoitos que eu fiz. E já embalei assim. Num saquinho mesmo. Eu tenho escrito love. Tá? Fiz escrito love. Que eu vou tentar. Achar um jeito bacana. De estar colocando eles aqui também. Eu vou virar aqui para mim. Eu gostei muito desse cachepôzinho. Tá? Dessa ideia. E... E vocês podem estar colocando também o que vocês quiserem. Tá bom? Pode estar. Mas eu acho que essa ideia do cake pop aqui ficou bem legal. Ó. Escrevi love. Olha que gracinha que ficou o nosso cachepôzinho. Eu tenho aqui também. Para dar um verdinho, né? Para não ficar sem um verdinho. Esses galinhos. Esse aqui é artificial. Não é natural, tá? Aí eu posso estar colocando... Posso estar colocando entre um docinho e outro. Só para dar aquele arzinho... De um verdinho aqui. Tem vários aqui. Vou estar pondo. Olha que lindinho que ficou. Pessoal, esse é o nosso cachepôzinho. Já está pronto. É uma ideia que eu quis trazer para vocês. Porque eu achei muito fofo. Dá para pôr também. Dá para substituir a lata. Para uma caixinha. Sabe aquelas caixinhas pequenininhas? Você pode estar colocando também. E montando isso dentro de uma caixinha. Tá bom? Não precisa ser exatamente nessa latinha. Que eu tinha essa latinha aqui. E resolvi montar aqui dentro. Mas ficou uma ideia muito bacana. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição... O site da Embalaic. Que eu comprei os ejetores. E a forminha da BWB. Também o número dela. Para fazer os corações. Então... Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Pretendo trazer semana que vem. Uma ideia para a festa junina. Porque junho, além de dia dos namorados. Tem festa junina também. Então eu pretendo trazer uma delicinha aqui para vocês. Que eu sempre... Todo ano eu faço. E é um sucesso. Então espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Com aquela amiga confeiteira. Que ela vai amar fazer esse presentinho. Para o dia dos namorados. Tá? Muito obrigada. Um beijo. E até a próxima. Tchau.